Seria hipocrisia, safadeza mesmo, eu acho muito estranho, não me acusem de ser petista porque eu não sou, mas eu fico vendo deputados, senadores agora, nesse momento, do PMDB, inclusive ex-ministros deste governo que ainda está até agora, ex-ministros, falando mal do governo que eles fizeram parte ou seja, isso deveria ser uma autocrítica, eles deviam se incluir nesse processo de administração afinal, fizeram parte e oportunisticamente saem para agora sim tomarem o poder de vez é hipocrisia, é safadeza ou é sacanagem com o povo brasileiro? Eu não sou petista, eu estou só dizendo que o PMDB, que é uma agência de emprego a maior do Brasil, talvez do mundo estava no governo até pouco tempo, tinha os seus ministros lá e agora falam mal de um governo que eles participaram, é estranho no mínimo